Back in Me TV Qual é que vocês vão tocar pra gente hoje? A gente vai fazer uma música própria chamada Skull Love Legal, manda ver I was lonely in my bed Two cops knocking on my door They were looking really mad When we ran away last night I knew the mess that it would be The best night I've ever lived And greatest man I've ever seen It's called Love It's called Love It's called Love It's called Love When I saw him last night He was dancing like a king He was naughty, bad and high Told me, stay away from me From his always got in bed When I wake up even more But he only brought me trouble Shook me up onto the car It's called Love Oh, oh, yeah It's called Love 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 Oh, oh, yeah It's called Love It's called Love It's called Love It's called Love Uuuuu!! Nossa! Sensacional gente! Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro essa banda. É bom demais. Mas agora, fala aí pra galera, quais são os planos aí pro final do ano, começo do ano que vem, o que tem de novidade? Certo, então, mês que vem a gente vai lançar o EP, essa é a nova formação da banda, na verdade, um EP com cinco músicas, quatro com a minha voz e uma com a participação especial do Philip Nutt. E aí a gente vai começar a fazer shows e divulgar pela internet. Em breve, site, página no Facebook é facebook.com.br Barrabanda Soma, em breve também página no YouTube. Legal, muito bom, gente. E final do ano a gente começa a gravação do novo EP com músicas em português também. Um novo trabalho vindo aí. Isso aí, fica anotado aí, né galera? Gente, obrigado por ter vindo aqui no nosso Balcone, obrigado você por ter assistido e quer conferir mais shows? É só entrar no centrocultural.sp.gov.br e tem muita novidade, muita coisa boa vindo por aí. Obrigado mais uma vez, gente. Balcone TV São Paulo, música com uma vista maravilhosa e convidados maravilhosos. Valeu! Música 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 Música